Vívere. No coração da Vila Mariana nasce um sonho de requinte e sofisticação. Numa das localizações mais privilegiadas de São Paulo, é possível estar no caminho dos grandes negócios com uma qualidade de vida invejável. Que tal um imóvel próximo de tudo que São Paulo tem de melhor? Um imóvel ao lado do Parque do Ibirapuera, com muita qualidade de vida, onde se pode aproveitar a natureza e ter à disposição uma imensa área de lazer e cultura. Um imóvel ao lado do metrô Ana Rosa, da Avenida Paulista e das principais vias de acesso para várias regiões da cidade. Acesso rápido e fácil para quem tem pressa de chegar e precisa estar bem localizado. Todo o agito cultural, gastronômico e de lazer da metrópole na rua Rodrigues Alves, no charmoso bairro da Vila Mariana, com uma completa infraestrutura de bairro. Cinemas, colégios, faculdades, shopping centers, museus e restaurantes. Residir no Vívere é morar num apartamento moderno e confortável de 114 metros quadrados de área privativa, com quatro dormitórios, sendo uma suíte, sala de estar e de jantar e o toque especial integrado ao terraço com churrasqueira. Na cobertura, apartamentos duplex com terraço descoberto, com deck e piscina, duas suítes, dois dormitórios e um espaço perfeito para a família. O Vívere traz opções completas de lazer, com piscina com raia de 25 metros, quadra com gramado e a beleza do projeto paisagístico. Vívere. Tudo o que a vida pode oferecer à sua família. Um jeito exclusivo de viver, sem abrir mão de tudo o que você precisa.